A professora de redação Priscila Monteiro vai nos dar dicas de como fazer uma boa redação no Enem. Ela estava em Recife, né Lorena? Ela estava viajando e chegou, não deu tempo dela vir aqui para o nosso estúdio, mas deu tempo dela conversar com a gente via Zoom. Nossa querida, muito obrigada por sua consideração. Sei que você praticamente acabou de chegar, né, a Priscila Monteiro, mas vai conversar com a gente. Daqui a pouco você vai poder descansar um pouquinho, vai poder tirar aí as roupas da mala, né? Obrigada por sua consideração a nós, tá bom minha querida? Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Isso, e para a gente também. Bom, professora, o Enem está chegando aí, muitas pessoas já começam lá, desde segunda-feira já estão nervosas, né? E o que a gente deve considerar quando o assunto é produzir uma boa redação para o Enem? O que considerar na escrita? Então, se você vai fazer a prova do Enem, se você vai fazer prova de redação domingo, fica comigo que eu vou te dar umas dicas bem básicas e que podem salvar a tua vida, te tirar de um lugar de problema, né, que é tirar uma nota que não seja interessante para você, e te deixar aí com uma nota, um 800 para cima, que pode te colocar numa faculdade. Porque, Vanusa, é muito interessante como hoje as faculdades utilizam também apenas a nota de redação, muitas vezes, para ingressar o aluno dentro de um curso. Então, a nota de redação, além do peso que há no Enem em si, também abre um leque de facilidades e oportunidades nas faculdades ao redor do Brasil. Pronto. Aí eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa. A gente vê que muita gente lê, mas muitas vezes a pessoa não pratica a escrita, né? Às vezes você não pratica a escrita, você é muito bom no que você fala, mas na hora da escrita, as pessoas não entendem nada do que você escreveu. Isso também pesa? Sim, isso pesa, mas eu tenho uma solução para você. Então, fica comigo que agora a gente vai para a solução. Você vai precisar fazer, na sua redação do Enem, um texto dissertativo argumentativo entre 8 e 30 linhas. Então, você vai precisar colocar o que naquele texto dissertativo argumentativo. Antes de tudo, ao abrir a proposta de redação, você vai se deparar com a frase temática. Nessa frase temática, vão haver ali palavras-chave que você deve encaixar dentro do seu tema. Se você não fizer isso, você corre o risco de tangenciar ao tema ou de até mesmo zerar a nota do Enem. Você não quer isso. Então, você vai pegar aquela frase e vai encaixar ela logo na introdução. Essa é uma estratégia para você não fugir nem tangenciar ao tema. Porque o corretor do Enem, ele procura logo a frase temática. É a primeira coisa que ele vai procurar no seu texto para saber se você cumpriu a abordagem ao tema. Então, você vai na introdução colocar a frase temática, o tema da redação. Vai colocar repertório sociocultural que seja alinhado a essa frase temática. E aí você pode me perguntar o que é repertório sociocultural. Repertório sociocultural é a aplicação de qualquer área do saber na sua redação, certo? Pode ser um filme, uma música, um livro, um conceito. Então, uma frase filosófica, sociológica, um dado estatístico. Você vai pegar esse conhecimento que você tem sobre aquele assunto e vai colocar também na introdução. Eu vou deixar uma dica aqui sobre repertório sociocultural. Se você vai fazer a Enem, anota aí. Há uma citação de um escritor chamado Thomas More que encaixa em qualquer tema do Enem. Então, vamos lá. A citação diz o seguinte. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More é retratada uma sociedade perfeita, sem conflitos e problemas. Pronto. Você tem essa frase e com ela você consegue ligar a frase temática que vai vir na proposta de redação a essa frase e você já tem ali o repertório e a abordagem do tema. Depois disso, é só você colocar dois fatores pelos quais o tema ocorre. Então, digamos que um tema muito em alta é a inteligência artificial. Digamos que você coloque lá desafios relacionados à inteligência artificial no Brasil. Você coloca a obra Utopia, coloca a frase temática e diz que, no entanto, no que concerne aos desafios relacionados à inteligência artificial, essa realidade no Brasil não é tão perfeita como a firma More. Pronto. E coloca dois fatores pelos quais esse problema vem ocorrendo. Em relação à inteligência artificial, a gente pode citar a falha educacional, já que nem todo mundo tem acesso a uma educação digital. E a gente pode também, aquela famosa na redação do Enem, colocar a culpa no governo, né? Negligência estatal. Muito bom. E aí, isso é a introdução, tá pronta, hein, Danusa? A introdução tá pronta. E aí, como são os critérios pra essa avaliação? Os critérios pra essa avaliação são cinco, né? Nós temos cinco critérios, cinco competências. A competência gramatical, a competência do tema, do repertório e do tipo textual, o projeto de texto, que é a competência três, a coesão, que é a competência quatro, e a solução de problemas, que é a competência cinco. Então, são cinco competências. Cada uma delas vale duzentos pontos, duzentos vezes cinco, mil, certo? Essas competências serão avaliadas no decorrer do texto. Porém, a competência cinco, que é a competência de intervenção social, ela só é avaliada na conclusão. Você tem que dar uma solução para os problemas apontados na introdução. Esses problemas apontados na introdução serão desenvolvidos no desenvolvimento um e no desenvolvimento dois. Então, se eu vou falar de falha educacional, falha educacional acerca da educação digital, então, eu vou desenvolver isso no desenvolvimento um e vou solucionar lá na conclusão. E já tenho ali os meus duzentos pontos. É só eu colocar uma agente, uma ação, um modo meio, um detalhamento e um efeito. Dizer quem vai solucionar esse problema, se é uma falha educacional, pode ser o governo ou pode ser a escola, certo? O que vai ser feito para ser solucionado, como vai ser feito e para que vai ser solucionado isso. E colocar um detalhe a mais. E assim, eu alcanço duzentos pontos na competência cinco. E é uma competência muito fácil de alcançar ponto. Então, é muito... Muito bom. Essas estratégias aí salvam a vida de um... Agora sim, Priscila. A gente percebe que tem muita gente que gosta muito de estudar as edições passadas. O que você diz a esse respeito? Já que a gente, a cada instante, vê algo novo acontecer. Às vezes as pessoas se sentem surpreendidas porque, de repente, estão esperando algo e aí aparece uma informação que eles... Meu Deus, eu não estava esperando isso. O ano passado até que as pessoas até gostaram, né? Mas este ano, o que você diz para essas pessoas? É interessante que elas também fiquem de olho? Vale a pena dar uma olhadinha, uma estudada nas edições passadas ou não? Nessa altura do campeonato, acho que não, certo? É interessante lá no começo do ano, quando você está colhendo alguns fatos, né? Sobre os temas do Enem. Não sei se você lembra, mas ano passado eu estive aí comentando, eu tinha acertado o tema, né? Vamos ver se esse ano também acontece. Você se deu muito bem, eu já estou curiosa. Segura, segura. Não fala ainda não. O que que você... Tem a questão da criação do texto, né? Que você, com certeza, tem seus bisus, suas dicas aí na hora da criação do texto. Mas o que que não se deve fazer? Abrir os olhos de quem está assistindo agora, gente. O que que não se deve fazer na hora de estar lá preparando esse texto? Boa, boa. Você não deve fazer menos de oito linhas, porque senão você vai zerar sua redação. Você não deve deixar de colocar a frase temática, certo? A frase temática que é o tema em si. Se você deixar de colocar ele ou alguma palavrinha dele, você vai tangenciar ou vai zerar. Você não deve deixar o texto definitivo em branco. Você não deve desrespeitar a banca ou desrespeitar autoridades. Você pode xingar, né? Senão você vai zerar sua nota. Letra ilegível também zera a nota. Então, basicamente isso. O que valorizar e o que, tipo assim, pode ser desvalorizado? O que pode ser valorizado ou desvalorizado quando você está ali no texto? Você falou já vários pontos, mas parece que as pessoas ainda querem mais. Então, aquela dica que eu dei sobre o repertório sociocultural na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratado uma sociedade perfeita sem conflitos e problemas. Tem uma competência no Enem que diz que você tem que ter um repertório sociocultural pertinente e produtivo para você tirar 200 pontos nessa competência, que é a competência 2. Então, se você usa esse repertório e liga ele de forma interessante ao tema, você já tem esses 200 pontos aí, ou pelo menos alguns dos aspectos desses 200 pontos. Então, anota esse repertório, estuda outros repertórios também, coringas, por exemplo, a Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1988, há várias garantias para os cidadãos no seu artigo 6º, entre elas, saúde, educação, previdência social, o que mais? Segurança. Então, você pode usar esse trecho específico e alinhar o tema, e já tem ali os seus 200 pontos na C2. Depois disso, você só vai desenvolver os desenvolvimentos baseados no que você construiu na introdução. Então, é muito fácil dar tempo de treinar uma redação baseada nessas dicas que eu estou te dando, e garante um 800 mais. Muito bom. É uma nota bem interessante. Quem está lá na hora super nervoso, aflito, parece que some tudo, tem alguma estratégia aí para essas pessoas? respirar, 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 aquele exercício de respiração, inspiração, expiração, por alguns minutos, até você sentir que seu corpo estabilizou. Agora, vamos para os possíveis temas. Eu estou super curiosa, vamos ver se esse ano você vai acertar, de novo. Ai, meu Deus. Então, é sempre um desafio, né? Mas acertar tema é aquela coisa de meio que uma brincadeira mesmo, porque são milhares de possibilidades, né? Verdade, verdade. Mas eu tenho falado o ano inteiro sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre o uso da inteligência artificial na educação, nas diversas áreas de conhecimento, na medicina, por exemplo. Eu estava viajando para São Paulo, na verdade, né? Encontrei pessoas lá de diversas áreas do conhecimento que falam como a inteligência artificial é utilizada atualmente nas suas áreas de atuação. E isso é uma coisa que está martelando na minha mente o ano inteiro. Foi tema agora recente de alguns vestibulares e concursos. E eu fico muito com essa dica aí, em relação à inteligência artificial e outras áreas da tecnologia. Por exemplo, o chat GPT, né? Que hoje produz textos aí e como utilizar, que desafios têm a serem vencidos em relação à educação, em relação à inteligência artificial e ao chat GPT. Mas há outras dicas também. Por exemplo, estamos vivendo um momento de ebulição global, de um superaquecimento. Então, a questão das mudanças climáticas, dos desafios relacionados ao meio ambiente, a tudo que está acontecendo no mundo, é, sim, super válido. Fora isso, os outros temas clássicos de sempre, né? Verdade. Educação, evasão escolar, fome, pobreza, todas essas situações. Pois é, e você falando de tudo isso, e aí me veio na mente algo que a gente tem falado muito aqui no programa, e a gente vê até dentro da comunicação, num geral, questão da alimentação, né? Do quanto ela influencia muito na vida até psicológica das pessoas. Esse ano foi um ano que se falou muito de saúde mental. Se falou muito de saúde mental, né? O quanto... E tudo bem que a questão da tecnologia é algo que eles querem avançar mais. Então, eles querem saber mais, eles querem ouvir a opinião do público. E aí, automaticamente, também essas informações acabam sendo mais levadas para uma redação, porque eles querem ouvir a opinião da população também. Não deixa de ser também quase um, como dizem as pessoas, uma pesquisa de campo, né? Então, assim, a gente realmente imagina que essa questão da inteligência artificial possa ser um dos temas realmente. E aí, a gente tem visto muito falar da saúde, dos alimentos ultraprocessados, né? Que é algo também que as pessoas podem ficar atentas. A gente vê essa questão da saúde mental também, a quantidade de pessoas que têm ido para o mundo dos remédios, né? E tem muita informação. Automedicação. Tem muita coisa. É bom que todo mundo fique atento sobre tudo, porque pode ser mais uma surpresa. Olha, Manuza, eu digo que também são boas apostas as suas aí, viu? Quem sabe você não acerta o tema. Verdade. Porque saúde mental, saúde física, obesidade, sedentarismo, automedicação, tudo relacionado à saúde sempre é uma boa aposta. Verdade. Minha querida, eu estou muito feliz de estar conversando com você. Vou te deixar descansar um pouquinho, porque eu sei que você precisa desfazer as malas aí. E muito obrigada, tá? É sempre um prazer estar com você aqui. Te espero mais vezes aqui no Bom Dia, tá bom? Eu gostaria de comentar o tema. Sim, bora lá, bora lá. Então, quando sair o tema, se vocês... Já está convidado, já podemos marcar? Podemos marcar? Já pode marcar, dessa vez vai ser presencial. Pois, vai ser um prazer de receber aqui. A gente recebe ela que dia aqui. Pode vir segunda-feira? Posso, já estou em resina. Olha aí, marcando já com a produção diretamente com a apresentadora, segunda-feira eu te espero aqui. Linda, maravilhosa como está. Acerto. Perdi meu voo, Manuza. Fiquei presa no aeroporto. Eu perdi meu voo, fiquei presa no aeroporto. Por isso deu esse problema. Mas é assim, deve ter tido um porquê para tudo isso acontecer. Uma coisa eu lhe digo, foi muito bom lhe receber aqui via Zoom e vai ser um prazer te receber na segunda-feira. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Perfeito, um abraço. Quem quiser entrar em contato com ela, vai aparecer no Instagram aí na telinha. Eu queria só que ela reforçasse. Arroba precontextualizando. E se alguém quiser ainda tirar algumas dúvidas, vai entrar em contato com você. Com certeza, estou à disposição sempre. E aí E aí Obrigado.